Olá, bem-vindos, minhas queridas amigas Mulheres que Vencem, começando mais um programa especial neste sábado. E olha, tem bênção para nós nesse dia. Hoje a gente vai falar da responsabilidade social na Igreja de Cristo. Será que é importante a Igreja realizar obras sociais? Só elas já é o bastante? Ou elas aliadas também à parte espiritual? Hoje eu trago aqui duas convidadas muito abençoadas e que, olha, vem trazendo um conteúdo especial para nós. Hoje quem está comigo é a minha amiga Juliane, que é da nossa Igreja Internacional de Mauá, nossa sede regional, que tem feito um trabalho lindo, está virando referência. E há também a nossa querida amiga Elisabeth, é esposa de pastor, tem cuidado de um trabalho lindo que eu vou falar para você daqui a pouquinho, também lá na nossa região de Mauá. E eu já quero começar aqui com os dois pés no peito aqui, começando direito aqui, né? Eu estava brincando aqui com a Ju, eu gosto muito do trabalho que ela faz, em toda a região que vocês fazem um trabalho excepcional com obras sociais. Isso antes da gente falar de graça em ação, antes da gente falar de tudo, aonde vocês têm passado, vocês fazem um trabalho excepcional. E eu queria começar falando aqui o seguinte, quais são, passa para a gente assim um briefing assim rapidinho do que vocês têm feito lá. Primeiramente, bom dia e obrigada por ter vindo aqui, Ju. Amém, obrigada, pastora, pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui com a senhora. Então, o trabalho que a gente tem feito na região de Mauá é o trabalho social, junto com o evangelístico, então a gente tem alcançado ONGs, associações, instituições, casas de repouso e feito esse trabalho levando não só o alimento natural, mas também o espiritual. Que eu sempre digo, às vezes a gente está num lugar e o alimento ele acaba, a roupa desgasta, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, ela é uma fonte inesgotável. Então, nós temos alcançado essas instituições na região de Mauá com o objetivo de plantar uma semente e de levar ao social mesmo. A gente vê a necessidade. Na verdade, o trabalho cresceu muito na região por conta da pandemia. Então, ele iniciou. Na verdade, a igreja sempre fez o trabalho social, mas ele aumentou muito por conta da pandemia. A gente começou a ver as necessidades dos nossos membros e das pessoas de fora. Eles começaram a nos procurar e aí Deus foi dando a direção. Então, Deus foi abençoando e hoje nós conseguimos alcançar essas instituições, essas ONGs, creches e assim a gente tem feito o trabalho em conjunto, em grupo. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. O Ju, eu já falo com você de novo, deixa eu falar aqui. Mas antes de eu falar com a Bete, estou curiosa. Espera aí um pouquinho. O Ju, eu sempre vejo vocês trabalhando bastante e eu vejo que vocês têm prazer em fazer isso. Isso é latente. Quando a gente vê as obras sociais que vocês fazem, inclusive o pessoal vai até deixar aí algumas fotos dos trabalhos que eles fazem lá. E eu vejo assim no rosto de vocês que existe um... É como se vocês estivessem recebendo algo ali. Sim. E você vê que não é pra inglês ver, você vê que não é pra mostrar, você vê que é de coração que vocês estão ali. E por quê? O que vocês sentem quando vocês estão executando essa obra? Além de algo que foi Deus que nos orientou a fazer. Sim. Na verdade, pastora, eu me achei, né? Eu sempre fui da área da saúde. Então, eu sempre trabalhei em ambiente hospitalar, já cuidava de pessoas. Quando veio o social, até hoje, assim, eu falo, Deus, como que aconteceu? Porque nem eu sei como que surgiu isso na minha vida no ministério. E Deus, Ele tem me abençoado. Eu faço por amor, né? E por empatia, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu tive... Eu não tenho vergonha de falar pra senhora, mas já tive momentos na minha vida que a gente precisou de muita ajuda. Então, assim, eu sei que quando uma pessoa tá me pedindo ajuda, eu sei o que ela tá sentindo, porque eu já senti. Que legal. E Deus acaba usando pessoas pra fazer essa junção, desse amor, desse comprometimento. E eu amo fazer isso. Eu falo que... Eu amo. Eu amo poder ajudar, poder olhar nos olhos. E eu levar, pastor, além do natural. Porque eu sempre falo, Deus, me ajuda, me capacita. Porque eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero dar uma palavra de fé. E é por isso que a gente visita os lugares, pastora, e eu sempre vejo a necessidade. Cada lugar com a sua necessidade. Então, eu sempre dou uma palavra, faço uma oração. E nós temos testemunhos de pessoas que nos procuram, além de pedir. Eu já tive casos de pessoas que falam assim, Ju, eu não quero que você venha trazer nada aqui hoje. Eu quero que você venha fazer uma oração por mim, pela instituição. Que legal. Nós estamos precisando. Mas você vê que é interessante, começou com você levando a questão da parte física, né? Vamos lá suprir, porque eles estão com fome, porque eles estão precisando. Sim. Mas em um determinado momento foi solicitado a presença para que cuidasse da parte espiritual. Sim, porque eu sempre falo, pastora, que o nosso Deus é um Deus provedor. E eu falo para as pessoas, se vocês estão recebendo, é porque Deus usou alguém para lhe abençoar. Que legal. Então, eu sempre coloco isso em foco. Eu falo, se eu estou aqui hoje, é porque é permissão de Deus estar aqui. Você talvez orou e Deus usou alguém e me usou para estar aqui, para te abençoar. Então, eu não deixo de levar o nosso amor maior, que é o Senhor Jesus. E traz aquela esperança de que a oração foi respondida, né? Exatamente. As pessoas falam, vocês foram resposta de oração. Porque no momento que eu mais precisei, a igreja esteve aqui. Nós vamos usar, eu falo que é a igreja, né? Que nós vamos com o nome do nosso ministério, da igreja. E isso é muito importante, porque eu falo que Jesus é uma fonte inesgotável, pastora. Que lindo. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Que as pessoas são usadas, mas porque Deus está no controle de tudo. Ai, que lindo. Deixa eu falar com a Bete aqui. Ela aqui tem sido uma bênção, lá na região de Mauá. Ah, Bete, obrigada por ter vindo também. É um prazer, a gente já estava batendo um papo aqui antes do programa dar início. E eu gostei bastante de falar aqui com ela, porque ela tem muita coisa boa para passar para a gente. E eu queria que você comentasse também um pouquinho. Primeiro, desse um bom dia e falasse como é que tem sido o trabalho lá. Bom dia, pastora. Muito obrigada. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. É muito bacana a gente ter essa oportunidade para falar de todo esse trabalho. Porque assim a gente pode incentivar outras pessoas e outras igrejas. Porque não é difícil. A gente tem que ter força de vontade, mas a gente vence. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Sim, muito obrigada. Glória a Deus. A Bete, ela tem feito parte, ela é esposa de pastor. Inclusive, esposa de pastor de qual igreja, Bete? Fala para a gente, pessoal. O meu esposo é o pastor Cláudio Lopes, da igreja do Itaparque, que é um bairro que tem na cidade de Mauá. Que legal. Glória a Deus por isso. Somos de lá. E vocês lá na sede de Mauá, vocês têm um trabalho, que é um trabalho que nesses dois últimos anos, se eu não me engano, a gente começou a executar de maneira tímida. Eu dizia que é provérbios 4,18, como a luz da aurora. Foi crescendo, foi crescendo, foi brilhando. E hoje eu acredito que é dia perfeito, que é um dos cursos que nós temos ministrado nas igrejas, pela fundação e pelo projeto Graça em Ação, que é o curso de cuidador de idoso. E a gente começou meio tímida, eu me lembro que a Juliane me ligou ainda na época, pastora, como é que a gente vai fazer isso? Socorro, Deus! Eu falei, a gente, como é que a gente vai fazer, né? E eu também ali, a gente tendo que inserir, e foi maravilhoso. E aí Deus deu de presente para a região de Mauá, a dona Elisabeth, que assumiu isso como um ministério verdadeiramente, e que também era da área da saúde, conta pra gente. Isso mesmo, eu também sou da área da saúde. Ultimamente eu estava trabalhando num hospital, que era o meu sonho trabalhar lá, mas eu estava muito incomodada, que o Espírito Santo falava, eu preciso mais de você na obra. E eu trabalhava muito, então eu só podia fim de semana. Só que quando nós começamos com o projeto do curso, eu ainda trabalhava, eu trabalhava de segunda a sexta, e sábado de manhã, das oito ao meio-dia, eu estava na igreja, na sede, para dar aula, para ajudar, para fazer, para preparar tudo. A senhora entrou como voluntária, assim, para ensinar, foi isso? Isso, não, na verdade não. Na verdade, o curso, ele precisa de alguém todos os sábados lá, porque nós temos um planejamento, a lista de alunos, temos um planejamento de atividades, uma coordenação. Aí eu comecei como uma coordenadora e também para dar aula da parte do cuidador da apostila, porque nós temos a apostila, então tem a parte da enfermagem, direitos, tudo direitinho, dividido. E a senhora comentou comigo que a senhora também é cuidadora de donos. Também sou cuidadora, exatamente. Só isso, gente, que ela faz. Aí eu comecei a cuidar, e aí a minha filha, ela é pedagoga, e aí ela, mãe, mãezinha, deixa que a parte burocrática, a parte administrativa, eu cuido para a senhora. Glória a Deus. Então eu fiquei só com a parte de apostila, aluna, atividade, estudo, e ela cuidando da parte administrativa. Aí eu tenho o meu filho João também, que é o mascote do nosso curso, que é o filho, você tem que ir, porque tem muitas senhorinhas de idade no curso. Por que elas estão fazendo? Para cuidar do seu ente querido, porque ela tem um parente acamado, então o João também estava lá presente para ajudar nas atividades, tudo direitinho. E foi uma coisa que deu muito certo, viu, pastora? Que legal. E você lembra, né, Jo, a gente ficou pensando, como é que a gente vai começar? Eu falei, sendo de Deus, Deus proverá. E Deus foi enviando, viu, quase todos os familiares da Bete para ajudar, e muitas outras pessoas, não é? Hoje vocês estão, já formaram quantas pessoas como cuidadores de idoso? Então, hoje, porque assim, nós somos de Mauá, mas nós temos as cidades vizinhas. Suzano, até de São Paulo nós temos alunos, viu? Com certeza. Suzano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, estão de vários lugares. Então, hoje nós estamos, no sábado agora, a nossa formatura da quarta turma. Que lindo. Dia 2, sábado. E no final desse mês, nós começamos a quinta. Então, ao todo, nós já formamos quase 500 alunos. 500 alunos. E as pessoas, sabendo do nosso curso, eles me procuram no WhatsApp para pedir um cuidador. Então, a gente encaminha para clínica, famílias. Então, tem muito testemunho bonito de pessoas que não tinham profissão, de pessoas que estavam depressivas, de pessoas que estavam desempregadas, ou pessoas que faziam um bico aqui, um bico ali. Hoje, elas trabalham branquinha, com a roupinha toda branca. Tira foto pro. Que gratidão pelo projeto. Eles falam. E um curso gratuito. Gratuito e de qualidade, viu? De qualidade, com certeza. Porque nós temos uma apostila, nós temos professor de direito, porque muita gente desconhece os direitos do idoso, mas tem muito direito, né? Que protege o nosso idoso. Nós temos a enfermagem, que é a nossa aqui, Ju, que dá aula de enfermagem. Que lindo. Nós temos uma psicóloga, temos fisioterapeuta, e quando dá um bombeiro ou um policial. Que lindo, né? E eles... E essas pessoas, esses profissionais, ministram de forma voluntária. Todos voluntários. Gente, não tem como Deus não recompensar, não tem como Deus não abençoar esse trabalho, né? E Deus tem feito uma obra linda. A gente estava falando aqui... Eu vou falar mais sobre o curso de cuidador de idoso, e o pessoal vai colocar aí... Enquanto a gente está falando, o cuidador, tem o contato aí para você entrar em contato. Você que é provavelmente aqui da Grande São Paulo, esse programa, ele é alcançado no Brasil todo, né? Mas fica essa dica especial para você, tá bom? A gente estava falando aqui com a Ju, os tipos de ações que elas fazem, eles fazem esse papel importante aí. Ela também já mencionou aqui para a gente, mas eu queria que ela falasse um pouquinho mais para quem está em casa, Ju. Por que é importante a igreja fazer essas obras sociais? Você já falou aqui um pouquinho, mas por que é importante fazer? E se é importante só fazer? Então, assim, a gente tem duas perguntas, né? Numa só. É importante fazer? Por quê? E por que é importante fazer, mas não só fazer isso, fazer toda a parte espiritual, física e emocional? É importante porque Jesus nos manda fazer, né? Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obras. Tiago 4,17 fala, pastora, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, fazer o bem é uma junção. O social, ele veio para agregar o ministério. A nossa fundação, a FIC, ele é um braço do ministério, pela qual nós prestamos toda a ação social. E é por essa fundação que nós executamos todas as atividades com o público externo. Então, assim, o lado social acaba sendo uma referência no nosso ministério. E nós temos vivido isso na cidade de Mauá. A nossa igreja hoje, ela é referência em ação social. As instituições nos procuram, querendo ter essa parceria, né? Porque é que nem eu falei para a senhora, quando nós vamos em algum lugar levar um determinado produto, nós atendemos mulheres de comunidades, então, as ONGs, as instituições, nós levamos a nossa igreja junto. Então, assim, quando nós entramos com a nossa igreja, nós entramos com a oração da fé, com a oração da determinação, nós entramos com a palavra de Deus. E ali acaba sendo um acolhimento, né? Então, as pessoas, elas... No mundo que nós estamos vivendo, a gente vê essa necessidade. Com certeza. Que não é só levar o material, né? Porque é fácil levar. Eu falo, tem famílias que nós atendemos, pastora, que tem seis, sete filhos. A gente sabe que um pacote de arroz não vai durar muito. Então, assim, o lado da igreja entra nessa parte de evangelístico. É, eu estou te levando algo, mas isso não vai durar para sempre. Mas eu vou te ensinar alguém que vai suprir suas necessidades e que ao buscá-lo, você conseguirá ser suprido. Tanto é que, assim, quando nós começamos a atender as ONGs, as instituições que a gente lida com famílias mais próximas, a gente já coloca o projeto Graça em Ação. Que legal. Porque muitas famílias estão com desempregados, mães que querem fazer um curso e não tem condição financeira. Então, a gente já apresenta ali, naquela reunião de doação, o nosso projeto. A oportunidade deles estarem... Exatamente. Tanto é que tem uma associação que chama ONG Vida Mauá. Nós temos alunas, né, Beth? Que elas fazem, elas estão fazendo o curso que a gente vai se formar agora. Então, assim, foi uma porta aberta, né, de a gente estar fazendo o social, mas a gente já levá-las ao curso. Que legal, sensacional. Então, e isso é maravilhoso. E é importante fazer, pastor. Eu acho que a gente faz o bem, né, e a gente está, para nós mesmos, amontoando ali. A Bíblia diz que há um galardão no céu de acordo com as obras. Então, assim, eu creio que Deus, Ele tem um galardão, nada é em vão do Senhor. Claro. E quando nós fazemos para Ele, a bênção vem dEle. Que lindo. É olhar para Jesus, né, e continuar fazendo, olhando sempre para Ele, que é o autor e o consumador. Que lindo. Eu vou falar com vocês daqui a pouquinho sobre dificuldades. Vocês já tiveram algum impedimento até das próprias pessoas. Tem muita gente que assiste a gente, que está assistindo a gente em casa, e pensa assim, ah, não, eu tenho medo de fazer isso aí. Vai que o pessoal não me aceita. Vai que eu vou lá com todo o meu coração e sou rejeitado e não vou fazer. Eu tenho vergonha de ir. Gente, acho que é a primeira vez que quando a pessoa vai, ela depois não quer deixar demais, né? Gera uma coisa tão boa dentro da gente. Vamos mostrar um trabalho bonito que o pessoal da sede fez aqui. A gente visitou recentemente um lugar onde tem ali algumas famílias que moram e nós levamos ali a ajuda dos alimentos. Em seguida demos uma palavra. Você vai ver que é emocionante, de pessoas aceitando Jesus. Vamos ver como é lindo fazer esse trabalho. Vamos lá, vamos acompanhar. Somente na cidade de São Paulo, o déficit habitacional é de 369 mil domicílios. Pensando em amenizar um pouco a dor dessas famílias de não possuírem um lar, a Fundação Internacional de Comunicação, juntamente com os voluntários da Igreja da Graça de Deus, entrou em ação. Estamos no bairro da Liberdade e aqui, nesse edifício, vivem em torno de 25 famílias. E são elas que nós vamos ajudar hoje. Vem com a gente! Hoje, nós trouxemos 25 cestas básicas, 50 brinquedos e diversas roupas e lanches, 200 lanches, para acolher essa família que aqui estão e levar também a Boas Novas. A pastora Lara ministrou uma mensagem do coração de Deus para aquelas pessoas. O amor de Cristo fez com que muitos se rendessem a Ele, o declarando como o Senhor de suas vidas. Estar aqui hoje, eu creio que foi resposta de oração, porque nós sempre oramos e pedimos para que o Senhor venha nos usar como instrumento deles. Então, nós nos colocamos à brecha e à disposição do Senhor. E hoje, estar aqui, a gente não estava suprindo apenas uma necessidade natural das pessoas, não é apenas uma entrega de alimentos, mas sim suprindo a necessidade espiritual. E ver que vidas hoje foram alcançadas, pessoas aceitaram a Jesus como seu Salvador, e isso já é resposta de oração. E é lindo poder contemplar isso, mover de Deus e vidas sendo alcançadas. É muito bom porque ajuda todo mundo, traz a palavra de Deus. É sempre bom receber uma palavra para as pessoas que precisam realmente, que é maravilhoso, né? A palavra de Deus é sempre maravilhosa. Deus é maravilhoso. Isso aqui vai suprir a nossa necessidade. Além dos suprimentos, foram distribuídos brinquedos para as crianças. Muitos momentos de diversão e sorrisos aconteceram. Foi um dia muito legal e teve bastante surpresa, comida, oração também. Entendeu? E eu gostei. O que você recebeu hoje? Eu recebi um binóculo e um xadrez. E um carrinho também. Legal. Jesus fez na nossa vida e hoje temos a oportunidade de fazer para o nosso próximo. Mas acima de tudo, levar o amor e a compreensão e entender que essas pessoas, elas precisam de conhecer o amor de Cristo. Porque toda lei se cumpre em uma só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bonito, né, gente? Emocionante. Eu confesso que eu me emocionei algumas vezes que eu assisti e é lindo a gente ver a importância de algo que para nós é tão simples, tão, às vezes, insignificante, mas que para eles significam muito. E a gente estava falando sobre isso, o vídeo começa falando até da fundação, que é a FI, que é a Fundação Internacional de Comunicação. E a gente sabe que toda a igreja que, quando nós falamos de obra social, existe uma fundação ali por trás. É isso, né? É isso mesmo, pastora. Nós temos a nossa fundação, que é a FIC, que é a Fundação Internacional de Comunicação. É por ela que nós realizamos todas as obras sociais, nós prestamos conta. Então, assim, a cada doação tem um registro, né? Não é só levar a cesta básica, é feito um registro, pegamos o nome, o telefone. Isso é importante até para a igreja, né? A gente ter o contato daquela pessoa e se colocar sempre à disposição para ajudar. No caso de associações, instituições, é feita uma carta, né? Uma carta de agradecimento, doação de sangue, a mesma coisa, tem os voluntariados, né? Que é feito um preenchimento de uma ficha. Tudo é uma prestação de conta. Legal. E nós fazemos isso pela nossa fundação. Perfeito. que é um braço social da nossa igreja. E quando você fala de voluntariados, voluntários, boa parte desses voluntários que a gente tem tido lá em Mauá atualmente, são os alunos do curso de cuidador, que, na verdade, eles têm que cumprir atividades complementares para poder, né, fazer ali a grade certinha do seu tempo de estudo. e eles participam. E o que eles acham? Conta pra gente, Bete. Eles gostam, viu, pastor? Porque muitos ali não são da igreja, né? Muitos nem são cristãos, mas que estão ali dentro do ambiente de igreja fazendo um curso, não é isso? É muito interessante você falar isso porque a nossa primeira turma, 80% dos alunos eram das igrejas, da região. Sim. Nas demais turmas, o povo já estava formado na igreja, então nós abrimos, a porta já estava aberta, mas aí começaram a vir pessoas de fora. Sensacional. Pessoas de... E olha, pastora, lá as portas estão abertas para todo mundo e vem, vem casal de mulher com mulher, vem casal de homem com homem, vem, mas, assim, eles são extremamente, assim, respeitosos, eu sou muito brava no curso. Eu chamo atenção porque eu brinco, o pessoal não é porque é de graça, que é de qualquer jeito, nós temos muitas atividades que tem que cumprir e nós cobramos, né? Então, tem gente que fala, pro, eu faço uma campanha, durante o curso a gente faz uma campanha de doação de um quilo de alimento. Nós chegamos a arrecadar em um dos cursos 200 quilos de alimento. Que lindo. Nós doamos para o lar de idoso. Aí tem gente que fala, pro, mas eu tenho mais, eu posso trazer? Claro, o que você puder trazer. Sensacional. E aí a gente faz também um mutirão para a doação de sangue. E eles gostam, eles gostam muito de ser participativo porque eles sabem que está gerando hora também para a grade, né? Para a grade do curso. Porque o nosso curso, ele é pequeno, ele tem duração de oito sábados, dois meses. Então, não consegue, né? Em oito sábados, gerar 230 horas. E através dessas ações sociais, arrecadação de óleo, tem gente que tem muita dificuldade, hoje em dia, então tem muita dificuldade de arrecadar óleo usado. Aí a pessoa, pro, posso trazer então cinco litros de óleos novos? Pode, pode trazer. Porque a gente vai montar a nossa cesta. Que legal. E tudo que nós fazemos, nós tiramos foto e colocamos no grupo, que é para eles poderem ver para onde foi designado, cada doação que foi feita, tudo direitinho. É uma coisa muito bacana. Esse curso, pastor, ele foi, assim, uma coisa de Deus, né? O projeto. Porque ele chegou em 2021, em plena pandemia. Foi. Ele chegou lá em Mauá. E aí, muita gente desesperada, muita gente desempregada, quem é autônomo. Então, ele veio, assim, para ajudar, para ajudar muitas pessoas. E hoje, com o crescimento de idosos no nosso país, que hoje as famílias estão tendo poucos filhos, mas permanece o pai, a mãe e os avós. Com certeza. Então, com a correria, com os compromissos, que todos nós, todo mundo tem, as pessoas estão partindo para um cuidador. Verdade. Porque, às vezes, não quer colocar numa casa de larga e do outro. Então, partem para o cuidador. Então, está gerando emprego, é uma profissão que está em alta e os nossos alunos, eles saem de lá qualificados, certificados e pronto para o mercado de trabalho. Que lindo, gente. E tem algum testemunho que a senhora lembra? Nem está no script, mas eu quero saber aqui. Se tem algum testemunho que a senhora se lembra que te impactou, olha, a história de uma determinada pessoa que chegou, enfim, tem alguma coisa? Tem, tem vários, o pastor. Eu vou citar um, vou citar um da irmã Simone. Na verdade, ela não é irmã, ela não era da nossa igreja, nem nada, mas uma amiga minha do hospital, eu coloquei no status e ela falou, eu tenho uma cunhada, eu vou indicar. Aí, indicou essa cunhada. Essa moça, ela fazia limpeza, ela era diarista. E justamente com a pandemia, ela começou a perder. Claro. Ela perdeu os bicos, os trabalhos dela. E ela foi, mas ela era uma moça rebelde. Ela era uma moça estressada, rebelde, ela não tinha muita paciência. A minha amiga até falou, Bete, com jeitinho, porque foi uma das melhores alunas que nós tivemos. Uau. Antes do curso acabar, nós já conseguimos um emprego para ela. Não que a gente dá emprego, pessoal, às vezes vai pensando que a gente vai formar e já dá o emprego. Não. Mas quando pediram uma indicação, nós indicamos ela, ela foi para essa casa, trabalhou de lá, ela já foi para uma clínica, hoje ela trabalha em uma clínica e ela fala, Brô, todo o curso nosso que inicia, eu levo ela para dar um testemunho. Que lindo. Porque ela fala, esse curso, esse projeto mudou a minha vida. Uau. Porque a gente ensina disciplina também, né? É. A gente ensina como se portar, os lugares, a maneira de se arrumar, tudo direitinho, a ética, né? Uau. E hoje ela é, ela é meu orgulho, eu falo para ela, nossa, você é meu orgulho. Que bonito. É. Hoje ela é uma profissional. Eu quero fazer, pode fazer também? Pode. Gente, que demais. Muito bom isso. A gente estava falando aqui das instituições, e às vezes o pessoal que está em casa, pensa assim, ah, eu queria muito ajudar, tem uma ONG aqui do lado da minha casa, tem um, uma creche, enfim, qualquer coisa assim que, um ar de crianças, de idosos, como é que eu posso fazer para ajudar? Tem um protocolo para essa pessoa seguir? Ou ela bate lá na porta com um quilo de arroz, e leva lá, eu vim deixar aqui. É assim que funciona, Ju, fala para a gente. Então, o que a gente faz, pastor? A gente entra em contato com a instituição, nós nos apresentamos, né? E nós vamos até o local, nós fazemos uma visita para olhar o local. Uma visita antes, né? Antes. Uma pré. É, a gente pede para conhecer a representante, a coordenadora, quem toma conta do projeto. E aí, a partir dali, a gente vê a necessidade. Então, assim, cada local eu tenho uma necessidade. Então, tem locais que falam assim, Ju, a gente precisa de alimento. Ok. Aí, a gente faz toda a arrecadação. Ah, a gente está precisando de leite, materiais de limpeza, produtos de higiene pessoal. Então, assim, tudo vai de acordo com cada instituição. Geralmente, em comunidades. O que a gente faz, pastora? A gente leva produtos de higiene para as mulheres. A gente trabalha muito com as mulheres das comunidades, né? E a associação é de acordo com a necessidade mesmo. Casa de repouso. Geralmente, são os alimentos. E esse mês, nós conseguimos atender com a campanha do agasalho. Sensacional. Né? E que, justamente, foi com a turma do cuidador de idoso. A gente já juntou o útil ao agradável. Eu falo, pastora, que esse curso, ele é profissionalizante, porque nós profissionalizamos os alunos. Nós fazemos o curso evangelístico, porque é realizado dentro da igreja. É. Então, assim, as pessoas, elas têm que vir na igreja para fazer o curso. Sensacional. E antes de começar, nós fazemos uma oração, pastora. Nós oramos, nós pedimos para os alunos se colocarem de pé, nós entregamos aquele dia, aquela manhã, para o Senhor Jesus. Que legal. E nós falamos, ó, vamos louvar a Deus, porque Deus abriu esta porta para vocês. E é um projeto social. Ótimo. Então, assim, nós encaixamos tudo. 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 Trabalho em equipe. Eu falo que, eu louvo a Deus, pastora, pelas líderes das mulheres que vencem da região de Amauá, pelas igrejas, pelos pastores, que eles sempre estão abraçando essa causa conosco. E louvado seja Deus, eu tenho até gratidão, eu falo para a senhora aqui, eu tenho uma equipe abençoada, as meninas que lideram, cada líder da mulher que vence de sua determinada igreja. Tudo que a gente, que Deus coloca no meu coração, porque, assim, eu sempre peço uma direção, pastora. Eu falo, Deus, eu não quero fazer por mim, né? Porque a minha vontade é de ajudar todo mundo, mas nós somos limitados. Exatamente. Então, assim, e é inacreditável, pastora, que tem semana que chegam as coisas na igreja, aí Deus já fala assim, ao meu coração, vai chegar alguém para pedir, vai ter algum local para vocês entregar. Então, assim, Deus já prepara. Que lindo. Todos os materiais, roupas e tal, e aí surgem as oportunidades de levar nos lugares, que nem a campanha do agasalho que a gente fez pela nossa fundação, foi extremamente importante, porque nós conseguimos levar, né, Bete? Nas casas de repouso, nós conseguimos atender também as ONGs, né? Ótimo. E é isso. E a gente, durante esse mês, nós estamos trabalhando em todas as igrejas, os itens de higiene pessoal, né, que a gente tem arrecadado, e você que pode doar, deve doar, passe em uma das nossas igrejas da graça, deixe ali o item de higiene pessoal, pasta de dente, uma escova, um shampoo, um condicionador, e isso já tem destino certo. A gente sempre procura saber qual é a demanda das instituições, ou da comunidade que está precisando, né? Então, fica essa dica aí pra você, deixar até o banner aí pra você, pra você acompanhar e nos ajudar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mês de setembro, que nós estamos no mês de setembro, que esse programa está indo no ar agora em setembro, e nós tivemos um mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. Sim. E o que vocês fazem algo em relação a isso? Vocês têm algum trabalho que vocês fazem ajudando essas pessoas que... É porque é mais um trabalho, a gente sabe que é um trabalho de conscientização, então não tem como você chegar pra alguém falar não faça. Mas aí a gente entra até no âmbito de igreja mesmo. Como que a gente tem trabalhado essa questão que não é, que não deixa de ser social, mas que a gente precisa tratar? Então, pastor, eu sempre... Na igreja, nós temos psicólogas, né? Que geralmente são membros da igreja, são obreiros, então a gente sempre coloca, assim, a gente coloca à disposição pra estar ajudando, e geralmente famílias nos procuram. Então, assim, a gente tem essa coisa de querer atender, de querer conversar, entender o porquê que chegou a esse ponto do suicídio, geralmente vem por trás de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Então, a igreja, ela está sempre de portas abertas pra ajudar, pra atender, pra poder estar dando esse suporte emocional também. A senhora sabe que... Uma vez eu ouvi da senhora falando que as pessoas que teve depressão, que é bom envolvê-las nesses projetos sociais. Por quê? Porque acaba ocupando a mente. Exato. E é verdade, pastora. E gera um hormônio importantíssimo, que é o hormônio do bem-estar. Exatamente. Então, assim, a gente sempre tenta levar, convidar as pessoas. É que nem a senhora comentou, que às vezes é difícil a pessoa querer ir. Por quê? Porque mexe muito com o emocional. Sim. Tem gente que não tem estrutura. Tem gente que fala assim, Ju, tá aqui, você faz... Mas não vou lá. Exatamente. Porque mexe com o emocional. Você tem que estar preparada emocionalmente. Cada lugar é um lugar, pastora. As comunidades, nós lidamos com histórias, mil histórias, né? As ONGs, que lidam com famílias específicas, mas eu tento levar, pastora. Sabe, as pessoas que têm essa coisa da depressão, já têm, né, uns sinais, porque dão sinais. Sim. E essa semana eu levei. Eu levei duas obreiras com a gente, que elas estavam meio assim, tristinhas, tal. Fui, vamos comigo. Vamos, vocês vão voltar revigoradas. Nós fomos numa creche, que eu queria até falar, pastora, que Deus, Ele é tão maravilhoso. Deus, Ele abriu uma porta de uma creche que as freiras cuidam. Uau. E aí, foi uma porta grandiosa pra igreja. E elas conhecem o missionário. Elas falam assim, de que igreja que você é? Eu falo, a senhora conhece o missionário, E aí, R.E. Soares, conheço. Eu, ótimo. Já é um grande passo. Estou pronta. E eu levo o livro Bençãos de Inverno, né, eu levei pra elas. Que legal. E eu levei essas duas irmãs, pastora. Elas estavam meio a caidinhas, tal. Pastora, foi inacreditável. Elas entraram de um jeito e saíram de outro. Então, assim, a gente tenta puxar, né? Sabemos que não é fácil, porque o mundo, né, tá difícil emocionalmente falando. Mas a gente tá de portas abertas, pastora. Eu quero até fazer o convite, deixar o convite pra você, de casa, você que tá me assistindo. Se você tá tristinha, procure uma igreja. Procure esse trabalho social. Nós estamos aqui em Mauá, na cidade de Mauá, nos colocando à disposição pra te ajudar. Se você me conhece de Mauá e queira nos ajudar, eu sempre falo, pastora, esse trabalho não é aberto só pra obreiros, pra esposas de pastores que fazem esse trabalho conosco. Ele é aberto pra todas. Então, se você quiser participar, conte com a gente, conte com a nossa ajuda, que nós estamos aqui pra isso, pra te ajudar. Que lindo. Obrigada, Ju. A gente já tá, inclusive, infelizmente, terminando o programa de hoje. A gente tem pouquíssimos minutos, dois minutinhos só. Mas eu vou pedir pra Beth também dar um recado e pro pessoal que tá em casa, quiser participar do curso. Vocês já finalizaram e deve começar uma em breve, é isso? Isso. Mas esse em breve que vai começar, já está praticamente completo, a turma. Então, você liga pra ela e combina com ela, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu coloco na listinha de desistência. Pronto. Então, é isso. É, mas eu quero dizer que esse curso, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele é gratuito, principalmente, né? E porque lá a pessoa já sai formada, qualificada, e pra uma profissão que hoje tá muito em alta, que é o cuidador de idoso. E todos que fizeram o curso lá, eles realmente, eles estão sendo bem-sucedidos. A maioria. Estão sendo bem-sucedidos, né? Graças a Deus. E, pastora, deixa eu falar só rapidinho uma coisa interessante. As pessoas que vão pra esse curso, alguns não têm o dinheiro da passagem. Então, eles vêm de muito longe. E a importância da nossa oração todos os sábados de manhã é pra que Deus dê força, condição. Que lindo. E fortalecer pra pessoa ficar e permanecer até o fim. E aí, ela vê um grande testemunho da provisão divina também, né? Sim. Graças a Deus por isso. Meninas, vou trazer vocês outras vezes aqui pra gente falar mais. Mas eu agradeço pela disponibilidade, por ter acordado tão cedinho pra estar aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês e continue usando vocês cada vez mais. Seja em Mauá, pra onde o vento soprar. Amém. E aí, a gente vai sendo usada por Deus, né? É isso aí. Aonde Deus mandar, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Que lindo. E obrigada, pastora, pela oportunidade. Que Deus abençoe muito a senhora. Em nome de Jesus. E conte sempre com a gente. Ai, que lindo. Você é uma convidada nossa pra um dia, uma formatura nossa do curso de cuidadoso. Eu preciso ir, tô devendo. Eu preciso estar presente. Vocês vão ter uma em breve, né? Bom, vamos lá. Gente, olha, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no teu coração. E semana que vem a gente tá de volta. Obrigada mais uma vez. As meninas estão aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ainda Coelho Ainda Coelho